Jeremias foi um profeta que foi chamado por Deus para pregar a sua palavra ao povo de Judá. Foi fiel em seu chamado e falou a verdade, mesmo quando isso lhe trouxe perseguição e sofrimento. Mas, infelizmente, muitos líderes do povo de Judá, incluindo o rei Zedequias, não queriam ouvir a mensagem de Jeremias. Em vez disso, eles procuraram outros profetas que falassem o que queriam ouvir. Zedequias foi um rei fantoche dos babilônicos. Como herdeiro legítimo do trono, foi preciso que fizesse um juramento de fidelidade a Nabucodonosor. Mas, vendido em suas convicções, ele se pôs a negociar com várias nações, violando, portanto, a aliança com a Babilônia. Em um momento de profundo abandono espiritual, podemos ver a lamentável situação em que o povo se encontrava, ao ponto de nem o rei, nem seus servos darem ouvidos à palavra de Deus. É muito perigoso viver nossos dias sem darmos ouvidos à voz do Senhor. Quantos livramentos poderíamos ter recebido se, em contrissão e humildade, tivéssemos nos achegado aos pés do Senhor? Quantas famílias estariam salvas? Quantas pessoas estariam vivas? Quantos perdidos estariam salvos? Se, ao menos, tivéssemos tido os ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. Zedequias possivelmente cria em Jeremias como profeta, pois, respondendo ao pedido do rei, ele orou ao Senhor e os egípcios se retiraram. Deus ouve-os às nossas orações. Podemos nos achegar ao Pai e Ele ouvirá as nossas súplicas. Deus trouxe uma dura mensagem ao povo através de Jeremias. Não vos enganem. O povo estava à deriva e seria levado pelos caldeus. Sua mensagem trouxe prisão e tortura. Jeremias poderia, em qualquer momento, ter omitido a mensagem divina para poupar a sua vida. Mas aqueles que conhecem verdadeiramente o Senhor não hesitam em pregar a sua palavra. Necessitamos ser íntegros, fiéis ao que cremos. Como propriedade de Deus, somos compelidos a ser uma testemunha viva do seu amor, do seu cuidado, ainda que isso nos custe a vida. Mateus 16, 25 diz Porque aquele que quiser salvar a vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Que possamos, independentemente de qualquer problema, mantermos a nossa fidelidade intacta. Preguemos a mensagem bíblica do Senhor. Sejamos obreiros da nobre causa de Deus. As portas do céu e a coroa da vida serão em breve uma realidade aos que são fiéis a qualquer custo. Amém.